Preciso traçar, biciclete, um número, qualquer desconecido em seu vértice. Eu tenho duas retas, eu não tenho vértice, não posso alingar. Eu escolhi dois pontos A e B, eu elegi as minhas retas. Daí eu traço um marco de circunferência, uma circunferência de raio qualquer, igual, mesmo raio, com centros em A e B. Então foi isso que eu fiz. Tentei elas aqui. Agora, eu vou alingir levemente ponto A com ponto B. Então eu vou ter isso aqui. Então tem um ângulo, dois ângulos, três ângulos e quatro ângulos, certo? Tem quatro ângulos aqui. E agora eu vou tirar a bicicletis de cada um desses ângulos. Então eu vou tirar a bicicletis desse, desse, desse e desse. Então, quando vocês estão fazendo isso, bicicletis de cada um. Agora, quando vocês forem fazer a bicicletis, foquem só no que eles se interessam. Senão vocês vão se perder quando vocês estiverem fazendo o exercício. Então, esse ângulo aqui, veja, só existe isso aqui. E agora, como é que eu traço a bicicletis de cada um? Eu já tenho o arco, esses dois pontos. Eu pego aqui esse ponto, escolho uma abertura qualquer. Vou escolher essa mesma. Eu vou traçar aqui, ó. Eu vou pegar esse ponto com a mesma abertura e fazer a concordância. Esse aqui, o cruzamento. Eu tenho esse ponto aqui, ó. Ok? Então, eu já posso traçar o primeiro. Aqui, ó. Isso é a bicicletis desse ângulo aqui. Então, aqui é o meio e aqui é o meio desse ângulo. Nós vamos fazer desse lado. Fazer a mesma coisa. Eu vou escolher um outro arco, eu vou traçá-lo, fazer a bicicletis. Então, esse é o ponto. Eu vou fazer isso. Vou passar um pouco torto, um pouco mais pra cá. Não apagar o que eu fiz. Errando. Apaguei tudo. Vou fazer de novo. primeiro trecho. Segundo trecho. Tenho aqui, ó. O ponto. O meio. Pronto. Outra bicicletis. Peraí. Agora, eu vou fazer a bicicletis desse ângulo aqui. Eu vou abrir o compasso um pouco mais, pra não confundir com esse ponto. Então, eu vou abrir uma abertura generosa aqui, ó. Fazer o arco. Tá lá onde o arco. Colocar o outro ponto. Fazer o outro. Ficou longe lá, então, eles mal tocarem. Então, eu vou voltar aqui. Eu vou concluir. Achei o ponto. Eu vou pegar o ponto e o arco B. Pronto. Eu vou fazer a bicicletis desse último ângulo aqui. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou também abrir um pouco mais longe, pra não confundir com esse. Arco aqui. Ponto aqui. E arco aqui. Correr o ponto. Eu vou ir pro ponto B. Pronto. Olha só. Eu vou dar uma olhada aos dois. Eu vou chamar esse ponto de ponto L. E esse ponto de ponto M. Aqui, ó, ponto C, ponto E, ponto F, ponto H. Então, eu fiz a bicicletis desses ângulos. FBA, ABH, DAE e CAB. Tá vendo? Esse, esse, esse e esse. Então, eu passei quatro bicicletises. E eu encontrei, de cada lado, as bicicletises se cruzaram. Gerando dois pontos. Que eu chamei de M, de Maria, de M e M e da Vila. Tá. Agora, acabou. Eu vou unir esses dois pontos. E eu vou ter minha bicicletis. Eu vou ter minha bicicletis, porque isso é o que interessa nesse problema. Então, eu tenho aqui, ó. Isso aqui é a bicicletis desse ângulo aqui. Daí, eu não crê nisso. Então, vamos promulgar as retas. Vamos promulgar as duas retas. Aqui, ó. Continuando. Encontrar o velho. Isso aqui é só pra conferir, gente. Eu vou estender essa reta vermelha. Eu vou estendê-la mais ainda. O nosso é o prefeito. Se essa reta vermelha encontrar essas duas retas aqui, com correntes, no mesmo tempo, as três se encontrarem no mesmo tempo, exato, eu tenho a certeza de que meu exercício está certo. Tá. Tá ok. Conseguimos. Certo, gente? Então, eu consegui encontrar a bicicletis de um ângulo desconhecendo o vértice. Então, essa é uma técnica famosa. Sempre vocês podem aplicar pra fazer esse tipo de coisa. E aí? Conseguiram entender? Não.